Chegando a Jamaica e o México, o Beril, o furacão mais precoce da história que se tornou categoria 5 em pouquíssimo tempo. Chegando a Jamaica e também ao México, o furacão Beril ganhou muita força nas últimas horas e atingiu a categoria 5, o máximo da escala. A tempestade, monstro inclusive, tem sido entendida como uma tempestade monstro, atuando no Caribe, passando por várias ilhas com ventos devastadores. Além também de ondas enormes no mar. Beril se transforma no furacão de categoria 5 mais precoce, já registrado no Atlântico desde o começo dos registros, sendo considerado potencialmente catastrófico, com ventos máximos sustentados de 260 km por hora. Foi isso que informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Antes de Beril, o furacão categoria 5 mais cedo no Atlântico tinha sido o Emily, que atingiu o máximo da escala de furacões às 9 horas da noite, ainda em 16 de julho de 2025. Muito complicado, é uma situação de terror e a gente vê de fato a revolta da natureza mais uma vez, né, Mai? É isso, assustador, viu, que todo mundo fique bem ali na região, a gente realmente dá essas notícias, mas é assustador todas as imagens que a gente acaba vendo ali nas redes sociais.